Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Enfim galera, aos pouquinhos a gente está voltando aí, certo? Se recuperando Já está aí com 10 dias aí da minha cirurgia, certo? Não estou podendo fazer muito esforço físico, pegar em peso e tal Mas para falar, tudo bem, certo? Dar uma aula de circuito elétrico aqui dá muito bem, certo? Ainda não estou na oficina ainda, não estou dentro da oficina porque não consigo ainda Executar um tipo de serviço mais pesado, certo? Mas a pergunta que eu mais recebo aqui galera, no canal Como fica bom em elétrica? Como a maior dificuldade que a galera tem Eu vejo que não é na parte mecânica, certo? É na parte de elétrica, tanto na elétrica normal, certo? Vamos dizer assim, chamar assim Como na elétrica do sistema eletrônico Da injeção eletrônica das motos Então galera, o que eu tenho que fazer para vocês É que para você ficar feliz em elétrica Você tem que ter uma assimilação muito boa de sistema Circuito, certo? Entender como eles funcionam Para daí você começar a desenvolver Estudar muito o princípio da elétrica O que é muito importante é você entender galera Os princípios, certo? Não tem como você ter um bom conhecimento Um bom aproveitamento da elétrica Se você não estudar os princípios da elétrica Então por que eu digo isso galera? Porque você, uma criança Eu sempre faço essa analogia Uma criança quando ela começa Do seu primeiro ao segundo ano Ela começa sentando Depois começa engatilhando, se arrastando Depois começa engatilhando Quatro pés ali Depois começa a querer se equilibrar Para andar Para daí ela andar Ela tem um processo ali Até que ela venha chegar a andar E muitas vezes A galera Negligencia Essa questão aí Do aprendizado No passo a passo Quer chegar logo aos finais Quer ir logo para os finais E aí acaba Se atrapalhando tudo Porque tem que entender galera Que a elétrica Ela vai ser Uma coisa só em todos os cantos Certo? Onde ela tiver Trabalhar com a eletricidade Ela vai ser a eletricidade Na eletrônica Vai ser a eletricidade No sistema De injeção eletrônica Em todo canto Ela vai ser a elétrica Certo? Com diferentes Vamos dizer assim Formas Então na eletrônica A gente trabalha com valores menor Na elétrica A gente já trabalha com valores maiores E por aí vai Na indústria A gente trabalha com valores De tensão mais elevada E por aí vai galera São isso aí que diferencia Mas a elétrica O princípio é o mesmo Por isso que eu digo galera O importante é aprender princípio Então hoje a gente vai fazer Uma videoaula aqui Bem interessante De como analisar o circuito galera O análise do circuito Como tudo funciona A gente vai Desmiuçar isso aí Para que vocês venham Pegando as mães aí O que eu recebo de comentários A respeito de questão elétrica Não é brincadeira galera É muita coisa mesmo Na mecânica Nem tanto A galera não pergunta muito não Mas na elétrica A galera tem perguntado muito E a gente vai estar sanando Essas dúvidas aqui Certo? Então galera A gente está aqui Com o sistema De iluminação De uma POP 110 Certo? Então o que acontece galera? Aqui A gente vai ter Um gerador Certo? Ele que vai nos fornecer A energia Completa da moto Vou botar aqui Gerador de tensão Gerador de tensão galera Gerador de tensão Então o que acontece? Vamos fazer uma análise De um circuito De uma POP 110 aqui Que ela não está acendendo um farol Então a nossa missão É analisar esse circuito É analisar esse circuito Para que nós venhamos chegar Aonde está o defeito Para que essa POP 110 Não esteja acendendo o farol? Então a gente vai analisar o circuito Aqui galera Como eu já disse Tem o nosso Gerador de tensão Certo? Ele vai aterrar daqui Seu aterramento E daqui galera Ele vai subir um fio branco Lá para onde? Para o nosso retificador Então O que a galera tem que entender É que A elétrica É o que eu digo Entender de princípio Ele precisa ter um caminho Para os elétrons percorrer Então eu vou fazer aqui Como Como se vocês não soubessem Essa parte Beleza? Para que fique bem explicado Então O primeiro passo Para eu ver que Essa moto Essa POP 110 Não está acendendo o farol Eu vou começar de baixo Analisando o circuito Por que ela não está acendendo? Então vamos Nesse fio branco Logo aqui Será que tem Uma tensão Nesse fio branco? Então eu vou pegar Minha ponta de prova aqui Lá no conector Aqui tem o conector Lá do Conector lá do Do alternador Do gerador de tensão A nossa fonte De alimentação da moto Então eu vou pegar A minha ponta de prova Vermelha do multímetro E vou colocá-la aqui Galera Ponta de prova Vermelha do multímetro Eu vou colocá-la aqui No fio branco Encaixa o fio branco Isso aqui vai estar desconectado Certo? Vai estar desconectado E a minha ponta de prova Preta Eu vou colocar No aterramento Certo? Eu vou botar O aterramento aqui Ponta de prova Preta No aterramento Beleza? Então aqui vai estar Desconectado Primeiro O primeiro a ser analisado Aqui vai ser Se esse alternador Se esse gerador De tensão Está nos fornecendo Tensão Aqui vai ser o vermelho Que vai estar desconectado Do Dele, né? Aqui a ponta de prova Vermelha E aqui a preta Beleza, galera? Então O que é que eu fiz aqui? Eu estou analisando Eu estou analisando Se nosso gerador Ele está fornecendo Uma tensão Certo? Ele está fornecendo Uma tensão E corrente elétrica Então eu vou analisando Aqui o fio branco Que é ele que nos interessa Nesse momento Então beleza Aqui As medidas A gente vai ver aqui No nosso Multímetro Vamos ver aqui No nosso multímetro Coloquemos aqui As pontas de prova Certo? Beleza, galera Aí, ó Funcionamos a moto Funcionamos a moto O fio Azul com o amarelo Tem que estar conectado Nesse conector aqui Só vai desconectar Só o fio branco Certo? Para a gente fazer Essa análise Só o fio branco Então Com a moto funcionando Eu vou verificar Na escala de 200 De 200 volts Alternado Aqui no multímetro Certo? Na escala de 200 volts Alternado O quanto eu acho Aqui no fio branco Então aqui no fio branco Nós temos que ter Uma tensão De no mínimo 100 volts No mínimo 100 volts Então aqui nós temos que Achar uma tensão Acima de 100 100 para cima No branco Certo? Beleza? Então tranquilo Analisemos isso aqui Aí agora galera O primeiro passo Achemos 100 volts Deixa eu pegar um Um pano aqui galera Para Para limpar Então achamos aqui 100 volts Achemos nosso 100 volts aqui Tornemos a conectar o fio O fio branco No conector Já vimos que aqui Ele Ele mostrou que está Está certo Está dando 100 A 110 120 130 Acima de 100 O fio branco Então qual é o próximo passo? A gente tem que garantir Que a gente tem um caminho Para essa tensão E essa corrente Chegar lá no nosso Retificador Então o que a gente vai fazer? Com ele desconectado Aqui galera A gente vai Agora eu vou botar Só as pontas de prova Para facilitar Certo? V e P Para preto e vermelho Então vou colocar Uma ponta de prova aqui Aqui tanto vai ser Preta quanto vermelha Está ligado? Aqui a gente vai testar O que? Continuidade Vou desconectar aqui Do conector Do retificador E vou colocar Minha outra ponta de prova Aqui Aqui a ponta de prova Vermelha Tanto faz Porque aqui A gente vai testar O que? Continuidade Então o nosso multímetro Aqui Na escala De continuidade De diodo Que é bem aqui embaixo Ela vai ter que emitir Um bip sonoro Certo? Ela vai ter que emitir Um som aqui Um apito Se tiver uma ligação Desse fio Completo Até aqui Vai emitir um som Certo? Então isso Isso indica Que nós temos Um caminho Para essa tensão E essa corrente Que foi gerada Aqui pelo nosso alternador Chegar no retificador Certo? Beleza Então a gente já conferiu Isso aqui Realmente Nós temos Uma continuidade O multímetro Ele apitou Certo? Pornamos a ligar aqui E ligamos aqui Pronto Já fizemos o teste Do alternador Do nosso gerador De tensão Certo? Até o nosso retificador Tranquilo Agora do retificador Vai sair um fio Amarelo Certo? Um fio amarelo Esse fio amarelo Esse branco Vai se transformar Nesse amarelo Vai passar pelo retificador E vai sair um amarelo Esse amarelo Ele vai se dividir Para a lanterna traseira E vai também Lá para Nossa chave de luz Certo? Então tranquilo Lembrando galera Que para haver O fluxo da corrente Tem que ter sempre Um aterramento Então não vai haver Um sistema elétrico Que não tenha um aterramento Então aqui Nosso Nosso retificador Tem que estar aterrado Nossa lanterna Tem que estar aterrado Certo? Então tranquilo Agora a gente vai fazer A mesma coisa O fio amarelo Saiu aqui A gente vai testar A lanterna Não está pegando Você vai testar A continuidade Daqui Ou seja Não vou nem desenhar mais Né galera? Porque vocês já pegaram As manhas desse aqui Se não testar A continuidade daqui Com a ponta de prova Preta ou vermelha Tanto faz Até chegar aqui Prova vermelha O multímetro O multímetro Ele tem que Emitir Um sinal sonoro Se aqui tiver uma ligação Entre aqui Entendeu? Colocou aqui Colocou aqui no amarelo A corrente está chegando aqui Beleza Chegou E a gente vai Conectar novamente Certo? Conectou Conectou E por que a lanterna Não acendeu ainda Se está chegando A positiva? Será que nós temos Continuidade Agora eu vou falar assim Galera Você já sabe o que é Continuidade Né? Será que nós temos Continuidade Do aterramento Da lâmpada Da lâmpada Para o aterramento Principal Então você pode Fazer esse mesmo teste Nesse fio aqui Verde Você pode testar O aterramento dele Para a bateria Com a continuidade Se chegar A aterramento E o positivo Aqui Que é o amarelo E não pegar A única possibilidade Que nós temos aqui É da lâmpada Que está aqui dentro Está queimada Porque se ela estiver Boa Ela vai acender Ela vai acender Aqui Certo? Então o próximo passo É nós verificar A continuidade Daqui Para a chave de luz Do amarelo Do retificador Que sai do retificador Vai descer E ele tem que chegar Positivo aqui Então a gente testa Se ele está chegando A gente testa Tanto continuidade Galera Quanto a voltage Entendeu? A tensão Se ele está chegando Uma carga positiva Aqui Beleza? Então chegou O positivo aqui Esse é um fio amarelo Certo? Esse fio aqui é amarelo Chegou aqui Então Falta pouco Para a gente terminar Aqui O circuito Do farol Da POP 110 Aí aqui Nós vamos ter que Ter uma aterramento Também aqui Para Para o farol Certo? A gente está precisando De que? Do positivo Então Esse positivo Galera É o seguinte Esse amarelo Entra aqui Aí lá Lá da lâmpada Vem dois fios Já que é um do farol alto Para o farol baixo Vai vir dois fios Certo? Vai vir um Vai vir um azul escuro Vai vir um azul escuro E vai vir um branco Galera Certo? Certo? Tranquilo Beleza Temos o branco aqui Tranquilo Então Então o que vai acontecer Galera Se Se eu apertar o botão Da luz alta Esse fio amarelo A nossa luz Já está aterrada lá Nosso farol Esse fio Amarelo Vai fechar Se eu apertar o botão Da luz alta Vai fechar O amarelo Com o azul escuro Tipo uma chavinha assim Vai fechar aqui Certo? É isso que acontece Lá dentro da chave de luz Se eu desapertar Quem vai ser alimentado Vai ser o fio branco Então eu vou fechar aqui Certo? Então com isso A gente criou um caminho Certo? Porque a corrente Ela tem para onde fluir Ela vai Vai passar pela lâmpada Pelo filamento da lâmpada Ela vai no fio branco aqui Vai passar pelo filamento Da lâmpada E vai retornar aqui No aterramento Certo? Então com isso A gente vai ganhar Uma luminosidade aqui Mesma coisa Quando a gente fechar ela aqui Fechou aqui Ela vai Vim pelo fio azul Que é o farol alto Azul com escuro Azul bem escuro Esse aqui é totalmente branco Totalmente branco Certo? Ela vai fazer do mesmo jeito Vai entrar aqui Vai passar pelo filamento E vai retornar aqui No aterramento Então nós demos um caminho Você pode ver que nós temos um caminho Certo? Aqui nós temos um aterramento Ele está aterrado Lá está aterrado também Então Não tem por que Não funcionar Então isso aí galera É uma análise de circuito elétrico Certo? Então Para que você venha Ficar ferrando a elétrica É justamente isso que você tem que fazer Analisar o circuito Entender o funcionamento Que para Haver uma Uma transformação de energia Que isso aqui Nada mais é Que a transformação de energia Está pegando uma Uma energia elétrica E transformando aqui Em energia luminosa E térmica Porque a lâmpada Também aquece Então ela Está sendo transformada Em energia Luminosa Para iluminar E está sendo transformada Em energia térmica Porque ela aquece Então Para que isso aconteça A gente precisa dar um caminho Para os elétrons Certo? Para que eles se movimentem Dentro do condutor Para isso a gente tem que ter A tensão A tensão E a corrente Certo? A tensão Faz com que os elétrons Sejam empurrados Dentro do Condutor E esse movimento Dos elétrons É o que a gente chama De corrente elétrica Certo? Intensidade elétrica E a resistência É a resistência Do material Todo material Ele oferece uma resistência Claro que Uns materiais Oferecem mais resistência E outros menos Ou seja Um bom condutor De elétrons Ele fornece Pouca resistência Um mau condutor Ele fornece Muita resistência Ou seja Ele possibilita A passagem de elétrons Valeu galera? Então isso aqui É para você Analisar Faça seus análises aí Faça seus testes Mas isso aqui É uma análise simples Para você Começar a pegar a base E analisar circuito elétrico Certo? Então isso aqui A gente conseguiu Desenrolar Porque o O farol da POP 110 Não acendia Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tem mais um vídeo aqui Do canal JFMotos Não esquece de clicar no gostei Clica no gostei Se inscreve aí no canal Para nos incentivar Valeu? Então em breve A gente vai estar aí na oficina Se Deus quiser Deixa eu me recuperar Totalmente Para a gente estar Voltando a gravar Vídeos Na teoria E na prática Valeu? Vou ficando por aqui Fico com Deus Compartilhe nossos vídeos Não esquece de se inscrever Se não é inscrito E fui galera É nóis Não esquece de se inscrever Não esquece de se inscrever Não esquece de se inscrever